Oi! Talvez você tenha entrado aqui sem me conhecer, mas garanto que não vai sair me achando alguém totalmente estranho. É que eu sou Igor de Souza e Minha Vida é uma novela mexicana, parecida com a sua, sendo que com alguns detalhes muito específicos. Pra começar, tem todos os toques de make. É que eu trabalho com isso nos Estados Unidos. E quando não estou em um ambiente de trabalho, provavelmente estou conversando sobre isso com meus amigos. Ou seja, eu penso nisso 24 horas e quando não estou pensando, fico torcendo pra alguém pensar isso em puxar conversa comigo. Aliás, me deixa saber o que você acha dessa make? E sobre essa? Ou talvez essa aqui? Me deixa saber também o que você acha das minhas Barbies? Sim, sou um verdadeiro viciado nessas bonecas. Coleciono tudo do universo Barbie e estou sempre mostrando por aqui. Parece que meu olhinho brilha e volto a ser criança que nunca deixei de ser. Aí aproveito e mostro uma range amarela e qualquer outro tipo de brinquedo que minha síndrome de pertepã permite. Por falar em ser criança, adoro falar sobre histórias sobrenaturais. Não perdi o hábito de comentar e nem de sentir as coisas do além. Se com as Barbies eu brinco com as coisas dos outros planos, eu não costumo brincar. Mas vamos combinar que custa nada trazer um toque de bom humor quando isso resolve rodear minha vida? Caracas, meu! Aí vem amarrações, mandigas, superstições e tudo o que for necessário para manter a energia lá em cima. Vamos lá! Makes, minha vida nos Estados Unidos, bonecas, casos sobrenaturais, memes, acho que tá faltando algum tema que aparece por aqui. Hum... Ah, lembrei! Todos! Tudo me interessa e vou comentar por aqui. Então me deixa saber isso. Me deixa saber o que você acha disso tudo. Vou estar de olho lendo e sentindo tudo que você tem para me contar também. Com amor, boas energias, make, Barbies e um pouquinho de drama e Gordiçosa.